Vamos lá. Vamos começar falando da Lesta. Passou por alteração recente agora no início do ano. A gente vai tentar tratar aqui de boa parte dessas alterações. Então, vamos falar dela um pouco. Questão 1. De acordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, assinale a alternativa que não corresponde a uma embarcação sujeita a esta lei. O que vocês marcaram nesta aqui, pessoal? A alfa. Vamos ver o que a norma diz a esse respeito. A segurança da navegação nas águas sob jurisdição nacional rege-se por esta lei. As embarcações brasileiras, exceto as de guerra, os tripulantes, profissionais não tripulantes e os passageiros nelas embarcados, mesmo que fora de AJB, continuam sujeitos ao previsto nesta lei, respeitada em águas estrangeiras, a soberania do Estado Costeiro. Então, embarcação brasileira, não importa onde ela esteja, com exceção das de guerra, vai estar sujeita a Lesta. Claro, em águas estrangeiras, a gente precisa respeitar a soberania do Estado Costeiro. E as embarcações estrangeiras, aeronaves na superfície das águas sob jurisdição nacional, estão sujeitas, no que couber, ao previsto nesta lei. Eu chamo a atenção aqui só para um detalhe. A norma não excluiu expressamente as embarcações de guerra estrangeiras. Mas o meu entendimento pessoal, eu, Leon, penso que também estão excluídas. Aqui foi só uma questão de não ter sido expressamente definido isso, tá? Não vejo muito sentido em ser aplicada, por exemplo, uma multa a um navio de guerra de um Estado estrangeiro que esteja aqui nas nossas águas. Não faz muito sentido. Com isso, o nosso gabarito fica alfa, Fragata Liberal. É uma embarcação de guerra de bandeira brasileira, está no nosso território, mas é uma embarcação de guerra e, por isso, não está sujeita a Lesta. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquila, só a primeira, né? Para a gente aquecer as turbinas aí. Vamos só comentar as demais. O navio mercante Rosso, de bandeira brasileira, em alto mar. Sim, a gente viu que a embarcação de bandeira brasileira, não importa onde ela esteja, ela continua sujeita a Lesta. O navio mercante Antuér, de bandeira panamenha, bandeira estrangeira, na extensão da plataforma continental brasileira, é a AJB. Apesar de ser de bandeira estrangeira, ela está em águas jurisdicionais brasileiras, então também está sujeita. O Wig Câmbria, de bandeira espanhola, operando na superfície do mar territorial brasileiro, mesmo raciocínio, é de bandeira estrangeira, mas está dentro de AJB. E o hidroavião Cinnamon, de bandeira canadense, iniciando seu movimento para a decolagem na zona contígua brasileira. A gente viu que também se aplica a aeronaves, mesmo de bandeira estrangeira, e está em AJB. Vamos lá para a 5. De acordo com a Lesta, analise as assertivas abaixo e assinale a correta. O que vocês marcaram nessa, pessoal? Alfa. Alfa. É isso aí. É isso aí. É isso que eu queria ouvir. Vamos lá. O serviço de praticagem será executado exclusivamente por práticos devidamente habilitados pela autoridade marítima. E a inscrição de aquaviários como práticos obedecerá os requisitos estabelecidos pela autoridade marítima, sendo concedida especificamente para cada ZP após aprovação em ejame e estágio de qualificação. Já tínhamos visto isso. Então, a gente já consegue dar verdadeiro na 1 e 2. A manutenção da habilitação do prático dependerá de alguns fatores. São do comprimento da frequência mínima de manobras estabelecida pela autoridade marítima, aquele mínimo quadrimestral que a gente vê lá na norma 311. Da realização de cursos de aperfeiçoamento determinados pela autoridade marítima. É o tal do ATPR, que é realizado a cada ciclo de 5 anos. Do cumprimento das recomendações e das determinações oriundas dos organismos internacionais competentes, desde que reconhecidas pela autoridade marítima. Vai ter que cumprir também recomendações e determinações internacionais, reconhecidas pela AM. E é assegurado a todo prático, na forma prevista lá no caput do artigo, o livre exercício do serviço de praticagem, atendida à regulação técnica e econômica da atividade, nos termos desta lei. Mais uma vez, a autoridade marítima reforçando o livre exercício do serviço de praticagem. Com isso, a gente dá verdadeiro na 3 e na 4 e todas estão corretas. O nosso gabarito é alfa. Dúvidas aqui, pessoal? Tudo isso é coisa nova. Pessoal, então vamos corrigir a questão 12. De acordo com a norma 302 e com a lei 2180, assinale a alternativa que contém a definição incorreta. O que vocês marcaram nessa? Botei delta. Boa. Vamos ver. Lá na norma 302, na parte que fala de fatos da navegação, o primeiro que é apresentado é esse aqui. O mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada e a deficiência de equipagem. Então, são três em um. O primeiro é o mau aparelhamento, que é a falta ou impropriedade de aparelhos, equipamentos, peças sobressalentes, acessórios e materiais, quando em desacordo com o projeto aprovado, exigências da boa técnica marinheira e demais normas e padrões técnicos recomendados. Só de olhar esse propulsor, a gente já vê que ele está bem danificado. Isso aqui pode ser considerado um mau aparelhamento. Então, a alfa está correta. Temos a impropriedade da embarcação para o serviço ou local em que é utilizada. Utilização da embarcação em desacordo com a sua destinação, área de navegação ou atividade estabelecida em seu título de inscrição. Então, é um exemplo dessa embarcação sair para navegar em mar aberto, por exemplo. A Bravo está certinho. E temos a deficiência de equipagem. Pessoal, deficiência de equipagem é de pessoal, de pessoas. Falta ou deficiência quanto à quantidade e à qualificação de tripulantes, em desacordo com as exigências regulamentares, como a do cumprimento do cartão de tripulação de segurança da embarcação. Isso é considerado um fato da navegação. Charlie está perfeito. A Delta, alteração da rota, desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o navio estava prestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos. Você imagina uma embarcação que originalmente estava prevendo fazer a derrota em roxo e depois acaba fazendo a derrota em rosa, aqui na nossa imagem, com certeza isso vai gerar bastante prejuízo. Então, não é qualquer desvio da derrota inicialmente programada que vai ser considerado o fato da navegação alteração de rota. Precisa expor a expedição a risco ou causar prejuízo. E por fim, a mastibação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição. É a mapeação, colocação em local inadequado ou má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior do container, quer no granel, quer na carga geral, sem observar ainda a adequabilidade da embalagem, pondo em risco a estabilidade do navio, integridade da própria carga e das pessoas de bordo. Perfeito, está correto o que diz a ECO. O nosso gabarito é delta. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tranquila essa, né? Questão 13. Leão, você pode voltar na questão, por favor? Aqui, uma dúvida que me deu, aí na Alternativa ECO, fala que a respeito, se observar ainda a adequabilidade da embalagem, assim, eu entendi de organização dentro do próprio container, é isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Pode ser dentro do container, um container com várias embalagens de qualquer produto que seja. Se essas embalagens, pode ser que o container em si não seja comprometido. Mas vamos imaginar que as embalagens estejam comprometidas. Elas se romperão dentro do container e isso vai ser considerado uma estivação da carga, mesmo que o container permaneça perfeitamente estático. É assim, mas eu imaginei, assim, isso é falta de conhecimento mesmo, que para a organização de containers num navio cargueiro, ele leva em consideração pelo peso dele, né? Aí, a organização dentro do próprio container, isso ficaria a cargo do porto, não? Então, assim, no caso do trabalho disso, né? Assim, da garantia do produto que esteja armazenado dentro e a organização do container levaria em consideração apenas o peso para poder deixar melhor organizado para a viagem. Então, o pensamento, esse raciocínio, então, ele não é levado em consideração, né? E aí, ele também abrange a organização de dentro do próprio container. Inclusive, dentro do container. Não é que o comandante, não é que o navio vá ser o responsável. Esse raciocínio está correto, tá? A organização interna do container é toda feita no porto. Mas isso aqui é o que vai fazer com que o próprio navio exija das empresas que realizaram a operação de ova e desova do container, que é como é chamado isso, né? Certificados, comprovantes de que isso foi feito em conformidade com as normas vigentes e que isso não vai pôr a expedição em risco. Tanto é que, se acontecer de, eventualmente, acontecer uma má estivação da carga, ainda que a gente utilize esse raciocínio de, ah, isso aqui não é responsabilidade da embarcação porque isso aqui foi feito pelo porto. Não, mas a embarcação solicitou do porto, acompanhou esse procedimento ou solicitou do porto os documentos que comprovam que essa operação foi feita com segurança, tudo isso é levado em consideração. Entendo, porque, assim, igual falar, em conversa ou mesmo no interior do container. Então, eu imagino que a organização do próprio container, são centenas de containers no navio, mas o que há dentro do próprio container em si, a organização dali de manter a carga ao máximo segura, vamos dizer assim, então, isso também tem a ver aí com esse procedimento, então. Tem a ver. Apesar de ser feito em terra, como você falou, também tem a ver. Pode levar a embarcação ao Tribunal Marítimo, se houver qualquer problema nisso. A embarcação tem que se certificar da qualidade daquilo que ela está colocando a bordo, né? Ok. Mas, de fato, chama a atenção essa questão de ser no interior do container. Por isso que foi bem enfatizado aqui. Beleza? Vamos para a 13, então, pessoal. De acordo com a norma 302 e com a lei 2180, assumindo-se que todas foram solicitadas previamente, a CPDL ou a AG, assinale a alternativa que não corresponde a um caso de arribada justificada. E essa aqui, o que vocês marcaram? Eu fui de delta. Mais alguma outra opção? Eu fui de alfa, é. Beleza. Vamos ver o que diz a norma e a gente analisa uma a uma. A arribada será dispensada de instauração de IAFN desde que previamente solicitada a CPDL e a AG de despacho e não se enquadre em qualquer das situações previstas na linha bravo deste artigo quando ocorrer uma das seguintes necessidades. Então, vamos ver primeiro os requisitos. Deve ser previamente solicitada. Isso está no nosso enunciado. Todas foram previamente solicitadas. E não pode se enquadrar nas situações previstas na linha bravo, que são os casos de arribada não justificada. Satisfazendo esses requisitos, vamos ver quando a arribada será dispensada de instauração de IAFN. Acrescentar porto de escala para abastecimento. Preciso abastecer, vou acrescentar um porto de escala. Obviamente, não vou ser levado ao tribunal marítimo por conta disso. Então, a alfa está certinha. Navio mercante Garibaldi, de bandeira italiana, que arribou no porto de Itaqui para abastecimento. Sem problema algum. Prestar serviços médico-hospitalares a passageiros ou tripulantes, cujo tratamento não puder ser administrado com os recursos de bordo, desde que, para tal ocorrência, não tenham contribuído as pessoas, serviço ou aparelhos de bordo. E aqui que está a chave da nossa questão. O nosso gabarito é bravo, porque o navio mercante Harley, de bandeira americana, arribou no porto de Itajaí para prestar serviços médico-hospitalares a um tripulante que sofreu fratura óssea quando operava um guindaste de bordo. Ou seja, nesse caso, contribuiu para sua condição um aparelho de bordo. Por isso, não vai ser considerada arribada justificada esse tipo de arribada aqui. Tudo bem, pessoal? Para ser considerada justificada, não poderia ter contribuído um aparelho de bordo para a condição do tripulante. Vamos ver as demais. Substituir o porto de destino sem prejuízo de terceiros quando ocorrer aparecimento de carga em porto diferente e sem prejuízo dos controles estabelecidos pelos diversos órgãos federais na fiscalização marítima. É exatamente o que ocorre na chave. O navio mercante Bahnhof, de bandeira alemã, que arribou no porto de Santos em razão do aparecimento de carga sem prejuízo de terceiros e controles estabelecidos pelos diversos órgãos federais na fiscalização marítima. Tranquilo. Desembarcar corpo de tripulante ou passageiro que tenha falecido de causa natural devidamente comprovada por certidão de óbito ou laudo necrológico. Mesmo raciocínio lá do atendimento médico hospitalar. Precisa ser de causa natural. Não pode ter acontecido por uma situação de bordo. E na delta, o navio mercante O'Malley, de bandeira inglesa, que arribou no porto de Salvador para desembarcar corpo de tripulante falecido em razão de infarto fulminante, causa natural. E por fim, solicitação de abrigo em caso de mau tempo, que é o que tem na ETA. Navio mercante O'Cien de bandeira dinamarquesa, arribou no porto do Rio de Janeiro para abrigar-se em razão da passagem de um ciclone extratropical pela região. Por isso, o nosso gabarito é bravo. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Eu tinha colocado essa delta porque eu fiquei em dúvida dessa questão aí, da certidão de óbito. Mas se já está falando que é em razão de infarto fulminante é porque já teve uma certidão. Ainda mais navio inglês, os caras tudo certinho, já devem se pagar. Correto, perfeito. E, assim, mesmo raciocínio, tá? Por mais que não tenha sido colocado que isso foi comprovado por certidão de óbito, isso não torna a assertiva inválida, né? Nessa questão específica. Porque ela é uma questão de múltipla escolha. Existe uma que está claramente equivocada que é a bravo. Se fosse numa questão de VOF, talvez isso fizesse diferença. Mas não é o caso aqui. Maravilha. Ô, Leon. Diga. A questão para alinhar o entendimento, essa aí eu acertei ela. Marquei bem. Mas só para poder entender aqui, para poder alinhar se foi isso mesmo. quando fala que a alternativa não corresponde a um caso de arribado, ou seja, o que justifica seria os outros itens, a Alfa, a Charlie, a Delta e Eco, certo? Isso é justificado a arribada. É só para poder alinhar, eu sei. Mas é isso mesmo. Não é isso? Então, a norma prevê os casos de arribada justificada e eu estou pedindo a que não é um caso de arribada justificada. É uma outra forma de perguntar sobre a arribada justificada a assinale a alternativa incorreta. Poderia ser uma outra forma. Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Aí, no caso, porque essa bravo que diz que é um caso não justificado, é esse o entendimento, porque se é uma necessidade do tripulante, mesmo assim, ele não é justificado? Não. Vamos voltar aqui na resposta da bravo. A situação da bravo é isso aqui. Prestar serviços médicos hospitalares a passageiros ou tripulantes cujo tratamento não puder ser administrado com os recursos de bordo. Ou seja, o passageiro ou tripulante está com um problema de saúde e o tratamento precisa ser feito em terra. mas olha só a condição. Desde que para tal ocorrência não tenham contribuído as pessoas, serviços ou aparelhos de bordo. Ah, fechou. Legal. Está ok. Ou seja, precisa ser uma situação médica que está acontecendo em outras palavras, de forma natural. Não pode ter acontecido por uma situação de bordo. Por isso que a bravo está incorreta. Entendi. Está incorreta, mas é o nosso gabarito, porque a gente pediu a que não era a ribada justificada. Vamos, então, mudar de norma? Falar um pouco da norma 311, norma da autoridade marítima para serviços de praticagem. De acordo com ela, assinale a alternativa que contenha uma definição correta. O que vocês marcaram nessa aqui, pessoal? Eco. Eco. Mais alguma outra opção? Ninguém? Todo mundo aí com medo? Vamos lá. Efetivo é o número de práticos habilitados com menos de 75 anos de idade. Olha aí o nosso ilustre Zé Peixe. Se estivesse vivo, ainda estaria fora do efetivo. Então, já dá para marcar falso aqui na alfa, de dizer que é com menos de 70. Não, é menos de 75. Põe na de praticagem. Atividade que envolve a realização de manobras de praticagem e ou navegação de praticagem em uma ZP. E nós temos a manobra de praticagem, que são as manobras de atracar, desatracar, fundiar e suspender, amarrar a boia ou largar da boia, entrar ou sair de um dique ou carreira e alar ao cais quando executadas com assessoria de um ou mais práticos. E temos a navegação de praticagem, navegação realizada no interior de uma ZP com assessoria de um ou mais práticos embarcados. Então, na Brava, nós temos a definição de manobra de praticagem e não de faina. A faina é um gênero do qual são espécies a manobra e a navegação de praticagem. Lancha de prático é a embarcação homologada pelo capitão dos portos com jurisdição sobre a ZP para ser empregada no deslocamento e transbordo do prático para o embarque ou desembarque na embarcação. Não é homologada pelo Conapra. Conapra vai homologar a atalaia e vai homologar a tripulação da lancha de prático, mas não homologa a lancha. Lotação é o número de práticos habilitados considerado como ideal pela autoridade marítima para uma ZP. É o que a gente vê aqui, ela fixando a lotação para todas as ZPs. Está lá no anexo 2H da nossa Nauman 311. Então a delta está correta. Corte e cola. E por último nós temos habilitação de prático é o nível de capacitação técnica exigido para que receba autorização para exercer a sua atividade. Então a habilitação é capacitação técnica. E qual é o nome do documento que atesta essa habilitação? Certificado de habilitação de prático. Documento que atesta a habilitação do portador como prático em uma determinada ZP. É o certificado não é a habilitação. Por isso a ECO está incorreta. Vamos para a questão 24. De acordo com a norma 311 assinale a alternativa que contém as hipóteses de remanejamento nas quais práticos de todas as ZPs poderão concorrer. E aí? O que vocês marcaram aqui nessa? Boas anquitas. É isso aí. Vamos lá? Falar de remanejamento. O prático poderá ser remanejado para outras ZPs em caráter excepcional quando ocorrer em um seguinte caso. criação de ZP. Neste caso todos os práticos de todas as ZPs poderão concorrer ao remanejamento para a nova ZP a ser criada. A autoridade marítima decide criar uma nova ZP e com isso todos os práticos poderão concorrer para ela. Então a 1 está correta. O segundo caso é de extinção de ZP. Neste caso somente os práticos da ZP extinta poderão concorrer ao remanejamento para uma outra ZP. Então os práticos daquela ZP que foi extinta não deixarão de ser práticos. Então eles vão concorrer vão ser remanejados para outras ZPs. Só que na 2 é somente os práticos da ZP extinta. E o que está sendo perguntado é hipótese de remanejamento nas quais práticos de todas as ZPs podem concorrer. Então a 2 está falsa. Fusão de ZP é uma situação em que haverá a absorção da área geográfica de uma ZP por outra. Neste caso todos os práticos da ZP fundidas poderão ser remanejados para outra ZP. As duas ZPs se unem para reorganizar a lotação daquela única ZP que passará a existir pode haver remanejamento de um ou mais práticos para outra ZP. Então a 3 também está incorreta. Quando o número de práticos habilitados da ZP ficar inferior a 3 neste caso os práticos de todas as ZP poderão concorrer ao remanejamento para esta ZP. Esse é um caso em que o remanejamento é para ela quando o número de práticos habilitados ficar inferior a 3. está faltando prático ali e precisa ser suprida emergencialmente essa falta. Então a 4 está correta. O número de práticos habilitados inferior a 3 é uma hipótese que todos os práticos de todas as ZP poderão concorrer. E temos a redução quando a redução do número de fainas de praticagem impactar negativamente na manutenção da qualificação dos práticos em uma determinada ZP. Neste caso somente os práticos desta ZP poderão concorrer ao remanejamento para uma outra ZP. Esse aqui é justamente o caso que o Felipe mencionou do remanejamento que houve em Natal. Foi exatamente isso que aconteceu. O número de fainas começou a impactar negativamente na manutenção da qualificação. E aí o que a autoridade marítima fez? Vamos remanejar essa galera. Mas não é um caso em que pode práticos de todas as ZP podem concorrer. Então o nosso gabarito é eco apenas 1 em 4 que estão corretos. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, agora a 4 ali, o número de práticos habilitados inferior para a 3, agora puxar práticos de outras ZP, isso aí é uma escotada na costa de quem vai, né? Porque a gente pegar o cara de uma ZP 4 e puxar para Natal, por exemplo. Quem quer? Ninguém quer, né? É, mas aí o interessante... Diga, pode concluir, desculpa. Não, fala assim, e aí, como é que faz? Vai você, vai você. Deve ter um critério, provavelmente por idade, alguma coisa do gênero, igual o concurso público, se empata pela idade, mas... Não, 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 o critério é voluntariedade. Se o prático não quiser, ele não vai ser remanejado. Tá, e daí não dá nem um voluntário lá. Ele tem que se, aí tem que abrir o processo seletivo. Ah, tá. É o que provavelmente vai fazer para resolver, né? Isso aqui é situação excepcional. Remanejamento é excepcional. E ficou muito boa agora, Norman, com essas alterações relativas ao remanejamento, que ela colocou muitos critérios objetivos, a serem atingidos, para que possa acontecer o remanejamento. Então, tá, tá bem melhor da forma atual. De acordo com a Norman 311, assinada alternativa que corresponde às embarcações dispensadas do serviço de praticagem. E aí, depois da errata, o que vocês marcaram nessa aqui, pessoal? Todo mundo com medo. Vamos lá. As seguintes embarcações estão dispensadas do serviço de praticagem, praticagem facultativa. Primeira delas, classificadas exclusivamente para operar na navegação interior e que avorem bandeira brasileira. lembra que quando a gente estava passando num trecho lá da Lesta, eu pedi para a gente lembrar de uma informação que era independente da arqueação, o que faria diferença quando a gente estivesse estudando em outra questão, chegou esse momento. Essa aqui é a possibilidade, é a hipótese de que o serviço de praticagem vai ser dispensado independentemente da arqueação, da embarcação, quando ela for classificada exclusivamente para operar na navegação interior. Por isso, a primeira já está correta. Navio Mercante Itamandaré de bandeira brasileira, com AB igual a 2500, classificado para realizar exclusivamente o trajeto compreendido entre Itacoatiária, no Amazonas, e Tabatinga, pela via fluvial. Tudo navegação interior. Quem também vai ser dispensada? As de bandeira brasileira, com AB até 2000, de qualquer tipo. E as de bandeira estrangeira, com AB até 2000, desde que atendam os seguintes requisitos. Sejam contratadas por empresa brasileira que tem a sua sede e administração no país, e sejam comandadas por marítimo brasileiro. Então, a gente consegue dar verdadeiro na dois por isso. Navio Mercante Manu, de bandeira italiana, contratada por empresa brasileira com sede e administração no país, comandada por marítimo brasileiro, com AB igual a 1900, realizando cabotagem entre os portos do Rio de Janeiro e Santos. Também está dispensada do serviço de praticagem. É uma embarcação de bandeira estrangeira, contratada por empresa brasileira com sede e administração no país, comandada por marítimo brasileiro, e possui menos de 2 mil de AB. As empregadas em navegação de apoio marítimo, conforme definido lá no R-Lesta, com AB até 3 mil, desde que atendam os seguintes requisitos. Tem que ser de bandeira brasileira, se for estrangeira, tem que ser contratada por empresa brasileira com sede e administração no país, e comandada por marítimo brasileiro. Tem que possuir equipamento auxiliar de manobra, baltruster, stand thruster, propulsão azimutal ou similares. Tem que possuir DGPS e também tem que estar com AIS ativo. E um requisito aqui adicional, não é objeto da nossa questão, é só para a gente ver o conceito. Existe um requisito adicional para as embarcações de apoio marítimo de 3 mil a 5 mil de AB, que deve atender todos esses requisitos que a gente acabou de mencionar, e tem que possuir um certificado de dispensa expedido pela DPC, especificando o comandante, nome da embarcação, ZP, comporto ou TUP, válido para concessão. E aí, além desse certificado de dispensa, tem que mandar certificado de competência do comandante, características técnicas da embarcação e cópia de, no mínimo, quatro comprovantes de faena de praticagem no caso das manobras mais complexas. Aqui é só um conceito para a gente revisar, porque isso não foi objeto da questão. Na questão, a gente só está falando que existe um navio mercante de bandeira brasileira com arqueação bruta acima de 2 mil, de 2 a 3 mil, empregada na navegação de apoio marítimo. Nada foi dito com relação aos requisitos que ela tem que cumprir, ter equipamento auxiliar de manobra, ter DGPS, estar com AIS ativo. Então, não podemos presumir que ela está satisfazendo esses requisitos e por isso ela está falsa. Não basta ser empregada na navegação de apoio marítimo, tem mais uma série de outras coisas a serem satisfeitas. Por isso, a 3 está incorreta. E temos embarcações classificadas como petroleiro, com a B até 3 mil desde que atenda aos seguintes requisitos. E aí vai ser os mesmos lá do apoio marítimo. Tem que ser de bandeira brasileira ou se for estrangeira, contratada por brasileira com sede no país e comandada por marítimo brasileiro. Tem que ter equipamento auxiliar de manobra, bautruster, stand-truster, proporções imutais similares. Tem que ter DGPS AIS ativo. E aqui vem um requisito que é geral. Já isso aqui passou a constar na Lesta agora também, a gente já viu hoje. As embarcações com AB maior que 500 com praticagem facultativa devem obrigatoriamente comunicar suas movimentações dentro da ZP à estação de praticagem, visando o controle e a segurança do tráfego aquaviário. E aí na 4, o problema é que trata-se de um navio mercante Panthenon de bandeira americana contratada por empresa brasileira com sede de administração no país, comandada por marítimo brasileiro com AB igual a 2,890. Ou seja, é um petroleiro realizando longo curso entre os portos de Miami e Itaqui que possui DGPS e AIS ativo. Mas ele não possui equipamento auxiliar de manobra. Faltou satisfazer esse requisito. Por isso, o nosso gabarito é bravo, somente 1 e 2 estão corretas. Beleza? Questão 33. De acordo com a norma 204, assumindo-se que todas as embarcações possuem passe de saída válido, sinale a alternativa que contenha o procedimento realizado de maneira incorreta. E nessa aqui, o que vocês marcaram? Alfa. 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 Casquinha de banana, hein? Vamos lá. Eita. Despacho por período para embarcações de pesca. Os procedimentos previstos nesse item aplicam-se às embarcações de pesca enquadradas lá na linha bravo do item 1.04 em função das peculiaridades da operação dessas embarcações. Na entrada, ela vai encaminhar o aviso de entrada no prazo máximo de 4 horas após a atracação ou fundeio da embarcação. e vai mandar esse aviso de entrada independentemente da validade do passe de saída por período. A gente sabe que pela norma 204, você precisa ter um passe de saída válido para sair do porto. Para entrar, não precisa ter esse passe de saída válido. Basta você entrar e mandar o aviso de entrada ou declaração geral de entrada conforme o caso. E aí, na previsão para embarcações de péssica, após essa que a gente acabou de ver, o item seguinte já é o pedido de despacho por período. Já é a embarcação querendo sair. o representante da embarcação somente deverá encaminhar o pedido de despacho por período ao OD da jurisdição quando não possuir um passe de saída por período válido no período compreendido entre a chegada e a saída da embarcação do porto terminal com a viária, juntamente lá com alguns documentos CTS, CSN, o seguro DPEM e a licença de estação de navio emitida pela Anatel. Qual é a lógica, o nosso raciocínio aqui para matar a questão? Em embarcação de pesca faz despacho por período não faz RME. E aqui tem a informação adicional, que quando o representante estiver utilizando o SISDESP Web vai ter que mandar os documentos lá na aba cadastro da embarcação e só atualizar quando tiver ali vencimento ou alteração de dados para não ficar mandando toda hora o mesmo documento. O problema está na Delta que diz que o navio pesqueiro de bandeira brasileira realizando mudança de terminal de atracação dentro da região portuária de Paranaguá enviou registro de movimentação de embarcações duas horas após o término da movimentação. A embarcação de pesca não faz esse tipo de registro, ela não envia esse tipo de documento, por isso a Delta está incorreta. Então vamos para 37. De acordo com a norma 112, analise as assertivas e a sinalha correta. Vamos ver os trechos. O capitão dos portos, delegado, agente ou autoridade consular, nos portos de sua jurisdição serão recebidos e acompanhados ao portaló pelo comandante da embarcação ou, no seu impedimento, pelo seu substituto legal. Então a primeira está correta. Quando uma autoridade for a bordo de uma embarcação mercante em visita oficial ou anunciada, terá direito às seguintes honras. Será recebido no patinho superior da escada de portaló pelo comandante da embarcação. Os oficiais formarão próximo ao portaló de acordo com a sua hierarquia e eles serão dispensados após a entrada da autoridade e por ocasião da saída é observado mesmo cerimonial. E aí, qual é o problema aqui da 2? Quem forma próximo ao portaló são os oficiais, não são os tripulantes. A tripulação pode ser muito maior. Quem estará lá em formação serão os oficiais. Por isso, a 2 é falsa. Quando for determinado luto oficial, a embarcação nacional issará a bandeira de popa a meia adriça. Então, a 3 está correta. E por fim, quando houver falecimento a bordo, a bandeira de popa será no porto conservada a meia adriça enquanto o corpo permanecer a bordo. E com isso, a 4 está incorreta porque ela diz que quando houver falecimento a bordo, a bandeira de popa será conservada a meia adriça enquanto o corpo permanecer a bordo. isso se aplica somente no porto. Foi o que faltou na assertiva e por isso ela está incorreta. Portanto, o nosso gabarito é delta. Apenas 1 e 3 estão corretas. E olha só, aquilo que a gente acabou de mencionar. De acordo com a portaria 37 da Marinha do Brasil, os representantes da Autoridade Marítima para a Segurança da Navegação são quem? Vamos voltar lá no organogramo. Vamos ver agora na caixa de segurança da navegação que é um sub-item DPC, DHN e DN. Então, o nosso gabarito fica CHARLE. DPC, DHN e comando distrito naval. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Normalmente, essas questões de portaria 37 acabam sendo mais diretas mesmo e sabendo quais são essas caixas, quais são os assuntos a serem abordados e quem são os representantes para cada um desses assuntos, boa parte das questões a gente consegue resolver. Claro que a gente vai levar o nível aqui, mas daqui a pouco entrando nas funções de cada um deles e tudo mais, mas sabendo as caixas e os representantes muitas vezes é suficiente para matar as questões. Vamos para 43. De acordo com a portaria 37, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades do ensino nos estabelecimentos e organizações navais integrantes do sistema de ensino profissional marítimo é competência de quem? O que vocês marcaram nessa? CHARLE. CHARLE. Parece, né? A gente fica com vontade de marcar a CHARLE, mas vamos ver o que diz a norma. Os representantes da autoridade marítima para orientar e controlar a marinha mercante e suas atividades correlatas são o diretor-geral de navegação, DGN, o diretor de portos e costas, DPC, e o comandante de operações marítimas e proteção da Amazônia Azul, é o COMPAS. para o cumprimento dessa representação do que a gente acabou de ler, fica delegada a competência vedada a subdelegação ao diretor de portos e costas para, entre outras coisas, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades do ensino nos estabelecimentos e organizações navais integrantes do sistema de ensino profissional marítimo. Então, é o DPC como representante da autoridade marítima para orientar e controlar a marinha mercante. Pessoal, falou em ensino profissional marítimo, tem que pensar no DPC como representante para a marinha mercante, exceto política de ensino. Aí sim, é a opção de área, DGN. Mas, exceto a questão da política de ensino, que é uma questão muito mais importante, muito mais macro, tudo relacionado a ensino profissional marítimo é DPC como representante para a marinha mercante. Beleza?